Por que só traz problemas E nunca a solução Não vê que o nosso amor está perdidamente em crise de paixão As dúvidas e queixas De um coração aflito Você trancando o peito a emoção que se transforma em conflito Se cala mas não ouve minha voz Explode sem razão sonhos meus Defende seus direitos atuais E esquece que seus são tão iguais E ainda quer amor Se cala mas não ouve minha voz Explode sem razão sonhos meus Defende seus direitos atuais E esquece que os meus são tão iguais E ainda quer amor Que é meu E ainda quer amor E ainda quer amor